Atenta a segunda e a primeira, e o Amor Gitano voltou lá por dentro, e cá por fora, pique de Ia, dominou, livrou um corpo inteiro, a luta é pela dupla, cruza a faixa final. Primeiro pique, off de Ia, segunda colocação entre Amor Gitano, Navicello e Andarevante, até o último, que foi o competidor Bitap. Vamos aguardar pra cá. Vitória pra nossa indicação.